Está terminando o prazo para colocar no papel os gastos e rendimentos do ano passado. Abril já está quase aí, com ele a data final para a declaração do imposto de renda aqui nos Estados Unidos. Tá com alguma dúvida ainda sobre o assunto? Essa é a chance de ficar sabendo mais. Confira agora no Maressa TV o meu bate-papo com o contador Fernando Castro, com 25 anos de experiência nesse mercado. Obrigada por tirar uma hora aí para a gente, Fernando. Uma hora disputada nessa época, né? Não, mas é uma hora importante para passar informações à comunidade brasileira. Eu acho que quanto mais informações, melhor. Bacana. Em geral, como é que funciona o imposto de renda aqui nos Estados Unidos? O imposto de renda aqui é bem simplificado. O que existe muito é seriedade, certo? O fisco americano é bem sério com relação aos impostos de renda. A gente tem duas maneiras. Ou a pessoa trabalha por conta própria, ou a pessoa tem a sua própria empresa. Todos têm que declarar os seus impostos de renda. Não importa quanto ganhou, certo? Se você trabalha por conta própria, se você ganhou anualmente acima de 400 dólares por ano, você ganha a sua declaração. Quem trabalha como empregado, recebendo já um salário com descontos toda semana, faz a sua declaração, mesmo ganhando pouco. Por quê? Porque se você pagou algum imposto, você faz a declaração para receber o seu dinheiro de volta, certo? Então, assim, praticamente todas as pessoas que moram nesse país, americanos, pessoas com green card, e pessoas que não têm documentos ainda, se ganhou dinheiro nesse país, não importando a situação imigratória, você tem a obrigatoriedade de declarar os seus impostos. Bacana. Tem um prazo para isso? Passado esse tempo, agora que está todo mundo correndo para abril, é possível fazer? Como é que funciona essa programação de datas? Ok. Vence todos os anos no dia 15 de abril. A data é possível entregar a declaração no prazo normal até 15 de abril, certo? Esse ano, Massachusetts está com até 19 de abril, certo? As pessoas que não tiveram tempo de juntar os documentos em tempo hábil, elas têm uma opção de enviar uma extensão, o governo permite um prazo de mais seis meses para fazer a declaração. Essa permissão é para enviar a declaração, não para pagar o imposto, certo? Então, se você envia uma extensão, está ok, você não vai pagar multa por enviar atrasado, porém você vai pagar um pouco de juros por não pagar em tempo hábil. Entendi. Quais seriam os dedutíveis? Ok. Quando você trabalha como empregado, a maior dedução que pode existir é quando vocês são filhos. Você tem filhos, beneficia demais na sua declaração. Se você paga babysitter, se você paga babá, certo? Você tem uma boa dedução. Quem tem casa própria, principalmente, por isso que compensa comprar casa própria, você deduz todo o juro que você pagou para o banco, você deduz todos os impostos que você pagou para a sua municipalidade, e aí pode adicionar doações, gastos para preparar o imposto de renda, gastos que você teve buscando novos trabalhos, doações para as igrejas, as pessoas que doam muito para as igrejas, organizações sem fins lucrativos, tudo isso aí pode ser dedutível no seu imposto. Isso é importante para a gente se organizar aqui, né? Exatamente. A questão dos filhos que foram para o Brasil, eles podem ser lançados no imposto? Só existem dois países que podem se declarar filhos que estão fora, que é o Canadá e o México, certo? Existe um contrato dos Estados Unidos com esses dois países. O restante, não. O seu filho tem que morar com você pelo menos seis meses durante o ano para que ele possa entrar na sua declaração de imposto de renda. É uma questão que os brasileiros me perguntam todos os dias. Ah, mas eu posso colocar meu filho? Não. Se ele morou com você até seis meses no ano, tudo bem, você pode colocar. Se não, não coloque. Até porque esse ano, muito importante, o governo está pedindo que os contadores, os contadores vão ser multados se não fizerem isso. O governo está pedindo que eles peçam aos pais o comprovante de residência dos seus filhos. Você tem que provar através de documentos de escola, documentos de médico, cartas de pastor, que seu filho estava morando com você. Que é tudo certinho. Tudo certinho, exatamente. Agora, uma questão que muita gente me pergunta. O imigrante indocumentado, ele tem que declarar? E se ele corre um risco de ser descoberto, enfim, ao fazer essa declaração? Ok. Boa pergunta, tá? Não, não corre nenhum risco, tá? Eu jamais conheci uma situação onde o imigrante indocumentado fez um imposto e teve problemas com a imigração. Não existe uma relação entre a imigração e imposto de renda. O físico americano é proibido de repassar informações para a imigração, certo? Eu não tenho conhecimento de nenhum cliente meu, principalmente, que tenha tido problemas, certo? A única relação que tem entre a imigração e imposto de renda é que todas as vezes que você tem uma entrevista para adquirir um brincar ou um benefício de imigratório, eles vão pedir o seu imposto de renda. Isso para provar que você, apesar de estar numa situação que não estivesse satisfatória, você cumpriu com as mesmas obrigações que qualquer cidadão americano teria que cumprir. Bacana. Na sua avaliação, qual que é a diferença, a maior diferença ou as diferenças entre declarar imposto no Brasil e aqui? Para quem está chegando, principalmente, precisa saber disso. Bom, é basicamente o mesmo. Eu acho que a maior diferença é a questão da seriedade do assunto, tá? Não importa a sua situação, se você veio para esse país, você tem que declarar e pagar os seus impostos, certo? Nós tivemos, eu tenho centenas de casos e exemplos onde as pessoas tentaram não fazer isso e acabaram tendo problemas. Então, eu digo para as pessoas, se você está vindo para cá, começando uma nova vida, certo? Então, vamos adquirir os hábitos americanos e aprender com eles, certo? E fazer as coisas da forma que tem que ser feita, certo? Mandar na linha, né? Exatamente. Eu sou um tremendo... Eu não gosto, quando nós fazemos uma apologia ao jeitinho brasileiro, certo? Eu acho que o jeitinho brasileiro, se ele funcionasse, nós não estaríamos aqui, certo? E aqui as coisas funcionam sem esse jeitinho. Então, eu prefiro que meus clientes trabalhem da forma que tem que ser feita. Vamos respeitar as leis desse país e cumprir com o que tem que ser cumprido. Aproveitando um pouquinho o seu know-how também nessa área de consultoria, qual que você vê, assim, qual que seria o benefício a longo prazo de uma pessoa que está todo ano ali declarando tudo certinho? Ele, enfim, é crédito? O que ele consegue, que acaba o beneficiando, seja para qual área que ele... Primeiro, você abre um crédito. Nesse país, às vezes, crédito vale mais do que dinheiro, certo? Os bancos só vão te emprestar dinheiro se você tiver uma declaração provando que você tem condições de pagar de volta. Segundo, questão imigratória. As pessoas só se legalizam se declararem seus impostos. Terceiro, a compra da casa própria. Os bancos não vão emprestar ninguém dinheiro se ele não consegue provar que tem condição de pagar a hipoteca, certo? E o mais importante de tudo, e agora eu estou vivendo isso e conversando muito com meus clientes, aposentadoria. Você só aposenta nesse país se você contribuir no sistema previdenciário daqui, certo? Então, é fácil, às vezes, as pessoas ganharem cash, certo? Ir ao banco e pegarem o dinheiro e nunca declararem. Mas agora nós estamos, a nossa idade, eu cheguei aqui com 25 anos, já estou com 55. Então, as pessoas já estão pensando em aposentadoria e você só aposenta se contribuir no sistema previdenciário através do imposto de renda. É uma espécie de escadinha que você vai subir e depende do lado de trás, né, Fê? É a sua poupancinha que você está colocando o tempo inteiro, né? E uma coisa importante é que grande parte dos brasileiros trabalham em trabalhos pesados, certo? E nós não vamos aguentar trabalhar fazendo isso a vida inteira, hein? Vamos chegar a um momento em que nós teremos que pensar, como é que eu vou viver, como é que eu vou sobreviver de agora em diante? Então, através da Declaração de Imposto de Renda que você está fazendo sua contribuição. Bacana, obrigada por dividir o conhecimento com a gente. Muito obrigado a vocês, tá? Nos atender nessa época e tão inconturbada pra você. Qualquer momento eu estaria aqui à sua disposição. Obrigada. 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 Obrigada.